Bom pessoal, essa é a matéria-prima, esse cano aqui, da qual eu fiz, da qual eu fiz essa frauta aqui, ó. Essa frauta foi feita através de um cano de PVC muito simples de fazer. Eu ainda estou aprendendo a tocar, mas vou tentar fazer um som pra vocês verem aí. Bom, eu ainda estou aprendendo, mas veja como é simples. Não gastei nada, apenas um cano e fiz esse durofício e está aqui uma frauta transversal de prástico. Muito simples. Nas próximas vídeos-aulas eu vou ensinar vocês a como fazer uma frauta transversal de prástico. É só.